Brilha mais uma estrela no futebol do Brasil Honra a tua bandeira em Pernambuco surgiu Guerreiro imponente, de coração valente No peito uma grande emoção O grande Leopardo, orgulho do Estado Eu canto de coração Sou Caruaru City, clube de aprovação Azul e amarelo, cores da minha paixão Sou Caruaru City, clube de aprovação Azul e amarelo, cores da minha paixão Um time de valores, representa a cidade Ter garra é nossa missão Um clube para todos, cheio de emoção E o grito é de campeão Um clube para todos, cheio de emoção E o grito é de campeão Brilha mais uma estrela no futebol do Brasil Honra a tua bandeira em Pernambuco surgiu Guerreiro imponente, de coração valente No peito uma grande emoção O grande Leopardo, orgulho do Estado Eu canto de coração Sou Caruaru City, clube de aprovação Azul e amarelo, cores da minha paixão Sou Caruaru City, clube de aprovação Azul e amarelo, cores da minha paixão Um time de valores, representa a cidade Ter garra é nossa missão Um clube para todos, cheio de emoção E o grito é de campeão Um clube para todos, cheio de emoção E o grito é de campeão É campeão É campeão!